E agora é a quinzena para a gente falar do Kamen Rider Gotchard, e que bom que encaixou, porque deu um episódio duplo, então a gente não vai falar da metade da história, vamos falar da história do começo, meio e fim dessa história que apresenta aí um novo Kemi. Mas antes, falando em Kemi, vamos ver o que o Itigozinho conta para a gente desse episódio, e em seguida a gente comenta. Olá, é o Itigozinho chegando para falar dos episódios 7 e 8 do Kamen Rider Gotchard, e do meu mais novo amigo, o Sabonido. O nosso herói está comemorando com os colegas a caçada de mais Kemi's, quando um menino chega ao restaurante junto com um vasinho com um cactus. E não é que é um Kemi, o menino deixa os cuidados do Itinose e vai embora. E olha só, a irmã do Mal cria um novo vilão, e ele tem a ver com detalhe da história. O Itinose encontra o menino, que está focado nos estudos, e diz que se livrou do cactus porque o pai mandou, e ele é muito pingente. E olha que o Itinose não vai muito bem nos estudos, parece. Ele convence o menino a brincar um pouco, mas de repente eles são atacados por esse Malgam, que está disparando contra eles, e ninguém sabe de onde vem. O Gotchard protege o garoto, e então o Itinose liga para os colegas para falar sobre esse Malgam, e o Kurogane Spanner parece não fazer muito caso. E olha só, o nosso herói é atingido. Mas o Itinose é salvo pelo Hopper One, e então o Gotchard parte com tudo para cima do vilão. Ele usa o poder do Sabonido, mas de repente o novo amigo vai embora, e o Itinose quase se espativa no chão. Olha só que medo, a Rin é confrontada por uma das Dark Sisters, que realmente é poderosa. O menino então conta para o Itinose como ele encontrou o Cactus, e como este Kemi se tornou o seu único amigo, já que a única coisa que ele faz é estudar o dia inteiro. Os dois então saem em busca do Cactus. Os amigos são novamente reunidos, mas então o pai do menino aparece, E sim, ele é o Malgam, ele é o vilão deste episódio. Mas ele não quer atacar o próprio filho, ele quer atacar é o Itinose, que fez amizade com ele e está distraindo o menino dos estudos. Outra das três irmãs das trevas aparece, e o Vonguard que estava fazendo pouco caso da história por causa de um comentário da Rinne, decide entrar em ação, e o Gochard finalmente derrota o vilão. Pai e filho são sinceros um com o outro, e novamente tudo termina bem. Vamos sempre em frente com o Gochard! Bom, sabe que eu me diverti assistindo esses dois episódios, eu tinha achado muito chato alguns episódios anteriores, e eu me diverti assistindo esse, e daí eu fiquei pensando, por que eu gostei desse e outros episódios, o que teve de diferente? E eu acho que uma coisa que eu achei boa nesse episódio, foi o Itinose ter ficado sozinho, ele ter se virado sozinho, só ele e o menino, ele não está mais naquele grupo interagindo. Para mim, eu acho que fez o personagem dele, do Itinose e do Gochard, se desenvolver melhor. Eu gostei mais dele atuando sozinho do que dentro do grupo. Tá, eu entendo. A gente pode até, daqui a pouco vai falar sobre o episódio, mas vou te falar do que está me incomodando primeiro, já que você já está indo nesse caminho, e ainda calhou de, no final do episódio, ainda ter uma citação do professor dele dizer, ah, estou te tirando pontos. Aí, porque eu te pergunto, tudo bem, a missão dele, aí depois ele fala, é, mas vou fazer vista grossa, porque você recuperou um queime. Tá bom, mas cadê ele fazendo as aulas, já que ele está numa escola de alquimia, eu não vejo ele aprender porcaria nenhuma, ele está com aquele anel lá, ele não faz o 2x1x2 transformar em alguma coisa. Eu queria ver um pouco dessa evolução, já que ele está numa escola de alquimia, já que é o tema, do que essa coisa de só ficar recuperando o queime e tal. Apesar que eu gostei dos últimos episódios, principalmente porque eu sou fã de luta livre, teve episódio de wrestling e tal, mas, é, eu fiquei me pegando nisso, tipo, como é que ele entra na base, quando ele está sozinho, porque para entrar precisa fazer uma magia para subir a escada, se vocês não lembram, né, tinha isso. É, eu não vejo ele fazer uma magia. Ele não sabe usar o anel, ele não faz nada com o anel, né, ele só sabe usar as cartas dos queimes quando está transformado em raider. Isso, e ainda faz matemática básica, sabe que tem que somar 2 aí para dar 10 e juntar aí eles e vira alguma coisa. E ele é ruim de matemática, porque você viu que o menino ali estava estudando, mostrou para ele a equação do tablet e o Itinose ficou assim, hã? Oi? Faz todo sentido, é verdade. Estou gostando de Gotiard, estou assistindo, achando legal essas misturas, como eu falei mais cedo. Estão focando mais em ter várias formas do que vários raiders, tudo bem. Valvard tem me cansado um pouco com essa coisa de eu sou o máximo, eu ajudo, mas eu estou escondido. Ele está exatamente igual desde que ele apareceu todo episódio a mesma coisa. Ah, eu não vou ajudar, os canis são ferramentas, eu não sou o que lá. E geralmente ele ajuda para agradar a menina, né? Ele é blasé, ele é blá blá blá, e aí ajuda. Então, podiam dar uma pimenta melhor nesse antagonista aí. É uma série legal, está legal, estou achando interessante os quames, as formas, às vezes dão as viajadas, mas ok. Gosto da... Olha, nunca antes, na história do Tokusatsu Mundial, a gente teve uma cena de CG tão porca e horrorosa como no começo do Gotchard, com aquela moto, motinha gigante, feita de borracha. A moto baleia. Aquilo ali eu faço melhor, porque aquilo ali foi um PNG recortado, colado na imagem. Eu consigo fazer melhor do que aquilo editando aqui no meu computador. Aí, ó, então agora, nesse momento, o sommelier de CGI, o repórter Adel Naresse aí, refutando a baleia motocicleta, a motocicleta baleia de Gotchard. Quem diria? No mesmo episódio, nós temos um 10 para King God, e um 0 para Gotchard. Muito bom, nosso sommelier de CGI. Mas faz sentido. Feio demais, e puxando o menino lá, parecendo o... Nissin Orphali no vídeo dele, do Bar Mitzvah dele, sabe? No começo eu tava achando estranho, só algumas coisas do bichinho, do Kemi, dessa coisa de realmente não poder se envolver com o Kemi, e aí virar no final e falar pro Tino assim, ah, mas ele tá... O pai ficou assim com o filho por sua causa, por causa do Kemi. E não foi isso, porque o menino já tinha encontrado o Kemi antes, achei um fim de roteiro meio... Um esporro desnecessário, tipo, ah, precisamos dar um esporro nele. ele foi, quis ajudar o menino, tal, o pai que era o filho da mãe, e aí, ah, mas você interferiu no relacionamento, ah, vai cagar. É... Às vezes só dá uns roteirozinhos meio mista. mas o professor não tem tido muita utilidade também, né? Ele tá figurando, ele tá figurando no setor. Assim como a mãe do Itinose também só faz figuração no restaurante, porque às vezes ela podia dar um conselho de mãe que ajudasse em algum momento, mas nem pra isso, ela só tá lá figurando. A minha única torcida é que em algum momento, ao longo dos 50 capítulos, ela tira um ioiô do bolso pra alguma coisa, pra homenagear o personagem dela dos anos 80. Aqueles que atuei e passa isso. Pelo menos em algum episódio dei um ioiô pra ela. Mas, tirando isso... Agora você vai contar pra todo mundo que tá aqui sem entender nada o porquê do ioiô dos anos 80. Vai. Ah, porque... A mãe do Itinose é atriz de Sukebandeca, uma das versões que teve várias, né? Lá dos anos 80, que eram as colegiais investigadoras e também combatiam o crime usando ioiôs, né? Pra defender a escola e combater os criminosos. Ela, talvez até a mais nova que o ator, ou na idade aí do ator que tá interpretando o filho dela, fez esse personagem nos anos 80 e retornou agora fazendo mãe, papel de mãe, né? Quem sabe em breve num Tokucast perto de você. Sukebandeca? Olha só. Imagina. Ela merece gostar. Eu acho, Curuda, que talvez possa dar uma agitada quando apareceu o Coming Rider Legend. Acho que talvez ele já deve estar perto aí de aparecer. Queria mais um Rider aí, queria... Acho que podia ter mais um, assim, só pra ficar legal, um triozinho legal. E o que eu tava falando mais cedo, gosto das vilãs, assim. Achei legal, tô achando legal o trabalho delas. Ah, e uma coisa que a menina, eu não lembro o nome de cada uma das vilãs, mas a menina falou pra... Falou pra... Eu não gosto muito dela porque eu acho que ela tem uma cara meio de nada, assim, né? Eu não acho que ela interpreta bem. Mas, falou pra ela o meio óbvio que a gente já suspeita, que a gente já sabia, não é nem suspeita, sabe? O pai tá vivo. Porque o pai não morreu, é o pai tá vivo. Tá em algum lugar aí, a gente só vai descobrir ao longo da série, mas o pai tá vivo e sei lá o que que... Quem sabe seja ele que deu o poder pro Kamen Rider Legend, né? Verdade, pronto, tá aí. Nesses últimos meses, a Adriana Arécia tem profetizado mais que eu. Tá bom, muito bom. Mas eu só espero que Gotchard não fique nessa história de toda semana capturar uma cartinha, ter um monstrinho novo pra derrotar. vamos incluir alguma coisa de diferente, assim? botar água no feijão, né, dona Toei, por favor. Tá bom.